Novamente na mesma obra e vamos fazer agora essa parte do fundo aqui, aqui nós temos uma piscina e essa outra parte aqui que vai ser, uma parte que vai ser concretada e outra parte vai ter canteiro. Aquela parte ali também vai ter canteiro e o restante vai ser concretado. Aqui ficou setor 1, que é toda essa parte aqui, que é o bocal de faixa. Aqui eu coloquei o setor, que ficou setor 4 e junto com esse daqui que é o setor 4. Esse daqui, esse aqui é o setor 4 e aqui eu coloquei o setor 3. Essa parte aqui vai ser o setor 2. Então aqui vocês estão vendo que aqui eu tenho uma calçada, então isso aqui é uma calçada e esse aqui é um jardim. Aqui também nós temos calçada tudinho aqui, aqui nós temos a entrada da garagem, a entrada da garagem, calçada, vai ser paver e a nossa bomba vai ficar para o lado de dentro, aqui na garagem desse lado de cá, certo? Bem pessoal, aqui vai ficar a nossa casa de máquina, aqui nós vamos colocar a nossa bomba de irrigação, já estamos deixando aqui tudo preparado, essa daqui vai ser a nossa saída, esse tubo já está deixando para a saída e esse tubo aqui é a entrada da bomba, então já vai ficar tudo preparado para ser concretado aqui. E aqui nós já deixamos aqui pronta a saída onde vai ficar as válvulas, então passando aí esse eletroduto com guia, porque depois para passar aí a fiação das válvulas. Aqui é um ponto que nós já paramos, deixamos aqui, são aí os setores, são quatro setores, então está parado ali. Aqui, essa parte aqui, certo? Ainda falta ainda fazer aí o acabamento, tem lugares aí que vai ser aterrado, né? Então nós não sabemos a altura correta, então nós vamos esperar eles fazerem todo esse aterramento. Bem pessoal, que estamos passando aqui mais um setor de tubulação, já foi feito a escavação e agora aí estamos fazendo essa parte aqui na parte da tubulação. Essa parte aqui nós deixamos também aqui um ponto, mas depois nós vamos dar sequência nessa lateral. Então a frente já foi feita, né? Agora aqui não, aqui vocês estão vendo que ainda vai um aterro ainda, então nós vamos estar aguardando eles primeiro aterrar e depois nós vamos passar a nossa tubulação. Então, essa parte de dentro aqui já deixamos uns pontos, né? Porque toda essa área aqui vai ser aterrada. Então ali nós vamos deixar um ponto já separado ali e naquele canto lá, outro ponto também já vai ficar lá. Então depois que a gente fazer toda essa concretagem, aí nós entramos novamente aqui para colocar aí os aspersores, cada um no seu devido lugar. Graças a Deus, finalizando mais um dia, já fizemos aqui toda a parte da frente, né? Aquele que estava liberado para ser feito. E agora estamos indo embora, mas aí deixando aí tudo limpo e organizado. Que isso aqui que é o importante. Aí pessoal, tudo limpo, tudo organizado. Então isso aqui agora nós podemos ir embora tranquilo. Principalmente aí, a gente trabalha em condomínio, né? Então é essencial essa organização e essa limpeza. Bem pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe aí o seu like, se inscreva no nosso canal, compartilhe. E tenho certeza aí que graças a Deus hoje finalizaremos mais um dia, né? Mais um vídeo para vocês. E se Deus quiser, amanhã estaremos de volta, tá ok? Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.